Olá amigos ouvintes que está acompanhando o repórter Fala Sério aqui na Praça Rio Branco Encontrei o Solão Cruz, comentarista, radialista, é tudo esse cara Como é que está você, tudo bem isso? Estou bom, graças a Deus, agora 17h12, estou aqui com os amigos, sempre se bate papo à tarde Ao meio dia a gente fica ali no banco, batendo papo, colocando as ideias em dia Sempre uma boa discussão, um bom papo, com os seus inteligentes Pessoas bem formadas, e eu gosto desse videozinho aqui Pedi a licença, fiz uma inscrição, estou esperando só o pessoal abonar O Ramon falou um pouco do quadro político de Jacobina hoje A gente fala assim para prefeitos, que está vindo aí, os pré-candidatos já, já veio um tabuleiro E o que você está achando aí? Mas é muito confuso ainda o quadro hoje das pré-candidaturas de Jacobina Tem muito disse-me-disse, você vê as questões que têm sido postas pela imprensa local Os bastidores da política principalmente Mas a gente já sabe assim, já tem um desenho mais ou menos daqueles que serão efetivamente candidatos Escute muito isso Fala-se, Thiago Dias com certeza vai ser candidato, sempre disse isso É o direito dele, vai para a reeleição, é permissível, é o direito dele vai para a reeleição Há um desgaste do atual prefeito, mas ele está no páreo Para mim ele está no páreo, com certeza Tem outra candidata aí, que é a Mariana, candidata pela... saiu da coligação da Federação PT-PSB e outro partido IPC do B Então ela teve que sair porque ela vai ser candidata só Também acredito que ela vai até o fim ser candidata Leopoldo Passos também é candidato Mas fala-se que estaria impossibilitado, estaria inelegível Hoje não sei se poderia afirmar que ele está inelegível e que ele não será candidato E a justiça hoje, você viu O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu do presídio com três condenações E foi ser candidato em três instâncias, certo? Então eu acho, por que não Leopoldo, não pode ser? Aí subjuntos, já vem muito isso Você falou de três pré-candidatos, mas tem mais aí Tem outros pré-candidatos aí, mas assim Tem Paulinho, tem... Paulo, inclusive Paulo, da Composice, está aí também se apresentando como pré-candidato Existem outros nomes, mas muitos desses... Valécio também Valécio, pré-candidato, me garantiu que vai ser candidato Me garantiu que vai ser candidato, cara inteligente Tem Kátia também? Kátia? Agora muitos aí que estão nesse bojo aí Outros nomes Acredito que é mais pra uma negociação no futuro, né? Quem estiver lá, negociar a sua candidatura Acontece muito isso Eu acho que vão abrir a mão Um desses candidatos, isso aí, vão abrir a mão? Pra apoiar outros? Vai, vai ter isso Vai ter isso, é sempre a coisa normal dentro da política, né? Do jogo, do tabuleiro político Isso é normal, isso aí, com certeza vai acontecer Eu acho que eu não espero que deixe sair de tantos candidatos que existem aí Que apareceram, deve sair uns quatro, no máximo uns quatro candidatos No máximo Acredito no máximo que é isso Bom, falando da área aqui de Jacobino, a área municipal A gente pode falar também do estadual, né? Podemos Estou muito ligado na política estadual, não Eu sou mais em nível nacional O que mais me preocupa é a política em nível nacional É o governo federal Porque isso é o que sempre digo As pessoas, eu não compreendo A candidata de um governo irresponsável Acaba com toda a população Seja nas diversas áreas Saúde, segurança Você vê a segurança no Brasil, tá uma merda Desculpa a expressão Segurança da Bahia, tá uma merda Saúde, a segurança Certo? A educação Esse tripé aí Que sempre as pessoas se utilizam Quando chegam as campanhas políticas Mas Eu tô mais preocupado com a questão Nacional Inclusive internacional Eu tô preocupado com a eleição de Trump Eu quero que Trump se eleja Eu acho que se Trump se eleger Vai ser importante Vai dar um freio Nesse desmando Nesse desgoverno Que ocorre hoje no país Porque hoje o mundo é globalizado Hoje nós dependemos Dos Estados Unidos Nós dependemos Dos grandes países Nós dependemos Hoje o mundo é globalizado Hoje a gente tem que se preocupar também Tô mais preocupado com a eleição de Trump Que com as eleições municipais Acredite se quiser Ok então Vamos rebardar então Valeu, muito obrigado Você pegou aqui não Na contramão Quem foi que mandou eu Gravar contigo ali? Ah, o amigo Sérgio É o cara É o cara Sérgio é o cara Valeu então Valeu, abraço Tchau